Passo a passo da inscrição para o curso de consagração a São José 2ª turma. Você entra na nossa página Carmelitas Mensageiras, no nosso Instagram Carmelitas Mensageiras. Logo quando você entrar, você vai encontrar na bio, aqui onde tem essas primeiras informações, o link para a página de inscrição, é só clicar, clicou, então já entramos aqui na página. Como fazer a inscrição, preencher o seu nome completo, segundo, colocar o seu e-mail, terceiro, o número do seu WhatsApp, não esqueça de colocar o DDD, e aqui vamos fazer uma conta e colocar o resultado. Então, escrever o seu nome completo, o seu e-mail, número do WhatsApp e conta. Aqui vamos calcular, 7 mais 8, 15, então a gente coloca o resultado, 15. Embaixo, se você quer, eu quero receber mensagens, links, vídeos de oração e todas as programações das irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, clique aqui e você receberá conteúdos muito bons para você rezar e estar junto com Deus. Finalizando isso, respeitamos seus dados pessoais, sendo assim, utilizaremos seu contato de WhatsApp e e-mail para enviar conteúdos de evangelização. Confirmar? Confirmei minha inscrição? Ok. E aí, depois disso, uma mensagem, Deus seja louvado por você ter tomado a decisão de consagrar sua vida aos cuidados do glorioso São José. E aqui continua a mensagem de confirmação da sua inscrição, olha aqui em cima, confirmação de inscrição. Terminou a mensagem, entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. Com esta opção, você vai receber os nossos conteúdos também exclusivos desta consagração. A portila número 1, a portila número 2, conforme as fases, as etapas para esta caminhada rumo ao céu. Clicou, pronto. E aí, já entramos no grupo, grupo 3 dessa... Entrar no grupo, a gente clica, grupo 3, neste caso aqui, né, dessa segunda turma. Entramos, então, aí, olha só, clicou no grupo e pronto. E aqui você pode receber estas mensagens, links, quando começar a nossa formação, para que você não perca nenhum detalhe. Escreva-se já, é por tempo limitado esta inscrição. Não perca esta chance e venha caminhar conosco rumo ao céu. Deus te abençoe.